E fala galera, beleza? Alucard na área mais uma vez, na matilha Bird Game. Tamo aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, galera. E hoje vamos falar do nosso queridinho, né? Vamos falar ali do Gloomhaven, galera. Quero trazer aí uma curiosidade, ou não, sobre o Gloomhaven, né? Vou precisar da ajuda de vocês sobre essa curiosidade aí que eu acabei descobrindo no meu. E eu quero saber se os seus também vieram desse modo, tá galera? Antes de mais nada, antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de pedir pra você já deixar o like. Se inscreve aí no canal pra ajudar a gente a crescer, tá galera? Se inscrever no canal vai me ajudar bastante. Então se inscreve aí pra você continuar podendo receber conteúdo aí que eu tô tentando criar. E pra gente alavancar aí cada vez mais o nosso hobby e a nossa comunidade. Então galera, sem mais delongas, vamos direto pro assunto. Chegou o meu Inserter da Bucaneiros, galera. Essa semana recebi aí o Inserter do Gloomhaven. Então eu fui retirar todos os componentes da caixa do meu Gloomhaven pra poder começar a montagem do Inserter. Foi aí que aconteceu a surpresa, galera. Quando eu fui retirar esse Inserter aqui padrão do jogo, né? Que é aquele Inserter que vem do jogo. Quando o jogo chegou eu não mexi, eu não tirei esse Inserter aqui. Eu fui tirar ele só quando chegou o meu Inserter da Bucaneiros. E lá de baixo, de baixo desse Inserter aqui, eu encontrei mais um conteúdo desbloqueável no Gloomhaven. Encontrei esse conteúdo aqui, tá galera? Abram esse envelope quando vocês acharem que merecem. É isso aí, ó. Mesmo recado aí na frente e no verso desse envelope. E eu gostaria de saber de vocês, esse conteúdo também estava oculto aí na caixa de Gloomhaven de vocês, galera. Debaixo desse Inserter preto aqui, porque o meu estava debaixo desse Inserter. Eu não fazia nem ideia desse conteúdo aqui, tá? Eu não sei o que tem dentro dele, né? Já mostrei pra minha mesa de jogo, né? Pro meu grupo. E nós decidimos que nós ainda não merecemos abrir isso aqui. Nós estipulamos uma meta aí pra nós dentro do jogo. Quando nós chegarmos nessa meta aí, nós vamos estar abrindo, né? Que essa meta é chegar no level 9 com pelo menos dois personagens, que é metade do nosso grupo. Então, quando nós chegarmos nessa meta aí, então, nós vamos abrir esse conteúdo aqui. Com certeza eu vou trazer no canal, né? Falando o que que tem aqui dentro desse conteúdo. Mas, pra mim, foi uma surpresa. Eu queria saber de você. O seu Gloomhaven também veio dessa maneira? Esse conteúdo tá oculto aí? Você já sabia disso? Ou o seu veio junto aí com os outros envelopes? Como é que veio? Conta pra nós aí. Vamos bater um papo no comentário aí. Vamos conversar um pouco. Que eu tô curioso pra saber se isso realmente foi uma pegadinha dos caras, né? Se isso veio assim em todos os Gloomhavens. Ou se aconteceu só com o meu mesmo. Ou com o de algumas outras pessoas. Beleza, galera? Eu queria trazer isso aí pra vocês, né? Já que chegou o meu Inserter e eu acabei vendo isso aí. Eu quis compartilhar com vocês aí mais essa descoberta aí. Essa semana aí é capaz de ter mais vídeos aí de Gloomhaven. Tô preparando um vídeo aí sobre a mecânica de movimentação e foco dos inimigos, né? Tá gerando bastante dúvida aí na comunidade. Então eu tô preparando um conteúdo bacana pra ver se a gente ajuda aí a sanar as dúvidas nesse quesito. Então se você quer receber esse material aí, se inscreve no canal aí. Porque quando esse vídeo sair a gente vai tá aí lançando ele. E se você tiver inscrito no canal, você vai receber aí, né? De primeira mão a notificaçãozinha aí do YouTube do nosso vídeo. E também vai me ajudar muito. Eu já agradeço. Beleza, galera? É isso aí, então. Aquele abraço e até a próxima.